Olá, hoje eu estou aqui para testemunhar o milagre de Deus em minha vida. No último dia 28 do 5, agora de 2023, eu fiz uma prova chamada Ironman, uma prova em Florianópolis, que são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida, uma maratona. E o que aconteceu nesse milagre? Eu fiz a minha natação sensacional, melhor do que eu esperado. A bicicleta nos primeiros 90, são duas voltas na ilha, a primeira volta de 90 quilômetros foi uma volta sensacional, tranquila. E na saída da segunda volta, começou a chuviscar, 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 e na hora que nós viramos para ir para Canas Verdes, começou a cair um pé d'água muito forte, e começou a ventar, ventar muito. E eu estava sem blusa, estava só de macacão, bicicleta, minha comida, minha hidratação, e começou a ventar muito, muito frio, 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 voltando para onde ia fazer a transição da bicicleta, comecei a me sentir mal. Em cima da bicicleta eu dei um apagão e voltei, achei algo estranho, fui analisar se a minha comida estava tudo ok, a gente marca no relógio, minha hidratação estava tudo belezinha, de acordo com o programado, e achei estranho. E dali desse apagão para frente, comecei a ficar meio lento. E fui indo, fui indo, cheguei para fazer a transição da bicicleta para a corrida, entreguei a bicicleta, muito frio, tirei o macaquinho, enrolei uma manta térmica, coloquei o macaquinho, coloquei uma blusa, porque o previsto era a gente acabar a maratona mais à noite, em Florianópolis é mais frio à noite. Coloquei uma capa de chuva, me alimentei, hidratei, e na hora que eu saí para correr, que eu tentei correr, eu comecei a tossir, 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 e a sensação que eu tinha é que eu estava me afogando. Aí parei, quase que desmaiei, coloquei a mão nas grades e continuei andando. Nisso minha esposa veio e perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava tossindo muito e não sabia o que estava acontecendo. Nisso veio uma tosse muito forte e eu tossi uma poça rosada com sangue. E daí saí para a minha última volta, para os meus últimos 10 quilômetros, foi quando Deus começou a conversar comigo. Nesses últimos 10 quilômetros eu fui conversando o tempo todo com Ele, o Espírito Santo agindo e falando, ó, você vai finalizar a sua prova, mas fique bem claro que não é você que está finalizando. Sou eu que estou finalizando essa prova para você, eu que estou te guiando. Finalizando, no final da prova fui para a tenda médica, passando mal, o pessoal numa correria, chamaram a ambulância, me levaram para o hospital, já fui diretamente para a reanimação cardiorrespiratória. Lá todo o movimento, que até então eu não entendi a gravidade, e daí foi diagnosticado que eu estava com edema pulmonar agudo, estava com 60% do pulmão tomado de água, e os médicos, depois de tudo, fizemos tratamento, tudo, até hoje não entendem o porquê que eu estou vivo. E eu simplesmente falo, não tem que entender. Foi Deus que me trouxe aqui, foi Ele que fez eu finalizar, e foi Ele que me deixou agora curado, sem sequela nenhuma, para poder dar o testemunho de quão bom Ele é na nossa vida. Eu sou o Bart Canedo e estou aqui para declarar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador na minha vida. Amém. 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 Obrigado.